Até pouco tempo atrás, o Brasil era o país mais otimista do mundo. Agora só se fala em crise. O PT e o Lula têm uma mensagem. Nessa hora em que a economia está parada, temos de acreditar no nosso mercado interno. Precisamos de crédito para a produção e para o consumo. Isso é responsabilidade do governo. Foi assim que fizemos o Brasil crescer. Mas esse governo só sabe cortar. Por isso o Brasil precisa de um governo eleito pelo povo para voltar a crescer e sonhar. Legenda Adriana Zanotto